Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu tô aqui com uma paciente que deu um probleminha aqui quando ela vai fazer a unha, né? Faz uns 10, 12 dias, né? 15 dias, ó. Então, já deixei um pouco no anestésico, né? Porque quando a inflamação é proximal, assim, é mais na raiz, é muito mais dolorido. E como é a primeira vez que acontece isso na paciente, é mais doído ainda. Então, eu vou ter que ir com bastante calma, porque provavelmente eu tava falando pra ela, ficou alguma coisa aqui dentro do dedo dela pra ter se formado esse granuloma, né? Nossa, deu tanto, aumentou tanto a temperatura que chegou da bolha, né? É, e tu trabalha de pé, né? Tá direto com aquilo ali. Direto, tem bastante passada fechada, né? Não pode apertar, não. Sim. Foi mexido aqui dentro, não? E tu só viu piorar, né? Foi. E tu só viu piorar desde que foi feito. Sente dor? Eu vou só botar um pouquinho aqui pra afastar um pouquinho esse granuloma. Tá muito forte, tá? Tá incomodando? Tá incomodativo assim com o algodão? Não, não será. Tá. Não vou tirar teu esmalte ainda, porque senão vai morrer de dor, né? De ardência, né? É, não. É, não. É, não. É, não. Última vez, tá? Última vez, tá? Pronto. Ruína. Mais a mão. Tem uma baita de uma ponta aqui dentro. Tá. Tchau. 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 O paciente sente bastante aqui, assim, ó. Vou botar um pouco mais de anestésico também. Bom, coloquei um pouco mais de anestésico, porque o paciente sente bastante. O paciente sente muito bom e se torntou. Se torntou muito mais de uma camada de Varaná. Então, o paciente sente muito bom e o paciente tem para baixo. Desculpe a se torne para baixo. Vamos lá para baixo. Vamos, para baixo. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá. Tchau. Tchau. Meu Deus do céu, essa ponta tá bem profunda. Gente, quando vocês forem fazer a unha, pelo amor de Deus, quando a cliente disseram assim, ó, não dói, não mexam, entendeu? Não tá doendo, não tem que ficar fuçando lá dentro. Olha o que que deixaram dentro dessa unha aqui. Pronto. Vamos. Imagina? Isso que não tava te doendo quando tu foi, né? Não, não tinha nada. É por isso que eu digo, gente, sabe? Assim, ó, existem profissionais maravilhosos, tá? Agora tem outros, assim, ó, que não precisem ficar mexendo. Ai, tem uma coisinha ali pra mexer. Pra que cortar a unha na lateral? Não tem por que cortar. Se não tá doendo, e mesmo se tiver doendo, mandem pra um podólogo. Vocês que são profissionais aí da área da estética, que assistem aí os vídeos, pelo amor de Deus, não repitam esses procedimentos. Em todos os vídeos eu coloco, procurem um profissional adequado pra fazer esse tipo de procedimento. Quem é manicure não pode cortar no canto, não pode, ponto final. Tem um limite que a gente pode ir, tá? O profissional manicure é reto aqui e ponto, não tem que ficar cortando no canto. Olha o problema que a gente pode racarretar num paciente. Olha o problema. Agora tem granuloma, a gente tem que cuidar da cicatrização, tá? Então é uma coisa assim, ó, que não é brincadeira. Isso não é brincadeira, isso é a saúde da pessoa. Aí essa paciente, ela é médica, cuida de animais aqui, veterinária, ele tem que ficar passando dor, né? Podendo lá tá ajudando os outros animais lá, não tá aqui. Tendo que ajeitar alguma coisa que fizeram errado. Então assim, ó, esses vídeos também, ó, mostram o que que não se deve fazer. Unha dela super saudável, não tem por que ficar mexendo aqui. Agora nós vamos ter que cauterizar isso daqui. Pra esse granuloma enxugar, entendeu? Ponto não tem mais, graças a Deus. Agora vamos cuidar só da cicatrização. Olha aqui, ó. Como é que tu tava conseguindo andar, mano? Doze dias, quinze dias que eu sei ali. Fico louca, sabe? Ardeu? Ardeu? Não. Não? Que bom. Por causa do anestésico também, deixamos um tempão. Por isso que tu, o anestésico não pegou cem por cento. Tá muito lá dentro. Tu tá bem? Tá. Não vou mexer mais lá dentro, tá? Agora vamos só colocar o medicamento aqui. Deixa eu mostrar pro pessoal. Eu não sei se eu cheguei a mostrar, mas olha, chegou a sair aquela parte de baixo que precisa, né? Ó. Dois milímetros de unha foi cortado na lateral. Dois milímetros é o que vai ter que deixar crescer agora pra largar a unha dela, pra unha dela voltar ao normal. Esses dois milímetros da raiz até a ponta vai levar um ano pra crescer. Um ano. Esse é prejuízo pra pessoa, tá? Talvez durante o crescimento tu sinta um dolorido, tá? Porque tá faltando muita largura da tua unha. E aí, como tu teve granuloma, uma vez que você tem granuloma, sempre vai ficar sensível na lateral. Então, daqui uns quatro meses, mais ou menos, quando a tua unha crescer, na metade, quando ela estiver mais larga, tu vai ter que vir aqui. Nós vamos ter que colocar uma fibra pra abrir um pouco mais a tua unha aqui. Pra te conseguir superar o crescimento dela, entendeu? Sim. Isso aqui muita gente faz em casa também. Corta o canto. Isso é loucura, gente. Não se mexe no canto da unha. Não foi? A unha é feita pra ser natural assim, do jeito que ela é. Não tem que ficar cortando. E fazia tempo que tu não fazia a unha, né? Não. Olha aqui, ó. Cortar daqui, cortar daqui. Não tem por que isso aqui, ó. Sabe? É deixar ela crescer aqui. E porque a assa não te dá, Iná? Não tem por que cortar, Iná. Não. Só tá se arriscando a ter uma inflamação aqui também, entendeu? Corte incorreto que se chama. Deixa crescer agora aqui, tá? Uhum. Não tem por que. Parece que a unha fica até menor. Sim. Entende? Consigo tocar no teu dedo. Sim. Tá anestesiado aí, né? Não, na verdade agora já... Mais embaixo. Na raiz. Sim. Ah, veio tudo, né? Veio tudo. Agora vai ser tranquilo, sabe? O problema é antes, quando tava com a ponta lá dentro, né? Agora pode caminhar normalmente, né? Será que tu vai ter que ir fazer revisão? Será que tu vai ter tempo semana que vem de vir? Gente, ela voltou. Ela voltou pra fazer revisão. Eu tava assim, ai, será que ela vai voltar? Graças a Deus. Olha aí, ó. Uma semana depois, completamente cicatrizada. Também a gente retirou, a gente fez a retirada da espícula por completo, né, gente? Da metade até a raiz. Então, não tem como não cicatrizar, né? Tá? Tudo certo aqui, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse tratamento, escrevam aí embaixo nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber todas as notificações, certo? E cuidem os cantinhos. Vamos lembrar de não cortar. Cortar sempre retinho aqui, que daí não dá problema. Certo, pessoal? Valeu! E aí